Quando eu comecei a dar aulas, era incrível, não era outra realidade, eu dava aulas no Brasil, não aqui em Portugal, não na Europa. E o que é que acontece? Íamos com o Data Show, acredita, em uma das faculdades que eu dava aula. Nós que éramos os professores, levávamos o Data Show assim do lado, para cada sala, então lá no Brasil damos muito mais, temos uma diversificação maior de turmas e de aulas. Aqui eu dou aula de uma unidade curricular para cinco turmas, lá no Brasil eu dava cinco unidades curriculares para duas, três turmas, enfim. Eram conteúdos muito diversos em salas de aula diferentes e eu sempre gostei muito, não sou fã da tecnologia, não tenho muita intimidade com ela, mas tenho habilidade. Eu não gosto, mas sei. É algo inevitável, você sabe fazer, você tem que fazer, mas eu não gosto. Para você ter ideia, eu ainda tenho milhares de bloquinhos de papel e caneta, quando eu vou escrever um artigo para uma revista ou planear uma formação ou uma aula, eu sempre recorro ao velho lápis e papel. Para você ter ideia, eu coleciono lápis. Enfim, mania de professor, não é? Então, quando você sai de uma realidade dessa, e foi tudo muito rápido, muito rápido, João. Eu já passei dois anos nessa faculdade, que eu estou a te falar, que nós levávamos os data shows no ombro e já saí para outra que tinha quadro digital, que foi assim a sensação na minha cidade. Era um centro de gestão que tinha networking com faculdades da Europa, dos Estados Unidos, enfim. Então, eles, era a Laureate que fazia, que mantinha essa faculdade, né? A manutenção da faculdade era a Laureate University, então já trouxeram outras evoluções aí para o ensino. Isso no Nordeste do Brasil, que é de onde eu sou. Em São Paulo, a coisa já era, na região Sudeste de São Paulo e Rio, já era muito mais evoluída. Mas, como você perguntou, a minha experiência, né? A minha é essa. E saímos rapidamente de um data show no ombro para um quadro digital, que é o que eu uso hoje no IPAM também. Só que, nesse meio tempo, eu fiz mestrado com um amigo meu e resolvemos investir em metodologias ativas. Hoje, ele é bem mais ativo em metodologias ativas do que eu, porque lá no Brasil temos já um nome, enfim. Fomos responsáveis por um projeto piloto. Ele hoje é formador da Google, é o professor Hernandes, e ele seguiu aí por esse caminho das metodologias ativas. Mas, na faculdade em que dávamos aula, eu era professor e ele era o diretor acadêmico dessa faculdade. Então, fizemos um projeto piloto, apenas dando aulas com suporte das mídias sociais. Então, usávamos o WhatsApp, o Facebook e o Instagram como complemento das nossas aulas. Tudo pelo Google for Education, que tem essa integração de usabilidade. Então, eu entrei em contato, vamos dizer assim, um pouquinho mais cedo do que os outros ursos do parque, por conta desse projeto piloto. Chamou-se Eu Sou Digital. Saiu na mídia, enfim, vários inscritos. Fizemos uma sala de aula piloto, em que juntamos alunos de direito, recursos humanos, gestão de empresas, sistemas de informação e só isso. E ciências contábeis, sim. Foram cinco cursos diferentes. Então, quisemos provar que a diversidade, ela é rica em si, tanto de pensamentos quanto de tecnologias que temos ao nosso dispor. E isso abriu caminhos aqui. Quando eu chego em Portugal, em 2018, foi assim, um balde de água fria, porque ainda não existia. Portugal começou agora, em sala de aula, a pensar nessa transformação digital. E precisou vir uma pandemia para isso. Para que os professores começassem a adaptar-se. Então, é muito natural hoje vermos professores que não têm habilidade com o Zoom, que não sabem gravar uma reunião, que não têm habilidade tecnológica com o sistema que a própria faculdade dispõe para interagir com os alunos no ambiente digital, enfim. E não estou aqui a julgar ninguém. É só uma constatação, realmente. É algo geracional. Eu tenho 42 anos e sei a dificuldade. Eu não tenho mais dificuldade, porque sou casada com um profissional do sistema de informação. Então, entra por osmose. Termina de entrar por osmose toda essa questão tecnológica. E sou da área de marketing também. E aí, a gente vai... O bichinho da estratégia, do marketing, das descobertas, vão aí mexendo com a nossa cabeça. Mas, hoje, eu fico muito feliz de ver a evolução que temos. Lá no IPAM mesmo, onde eu dou aula, temos um sistema inovador em que eu consigo interagir com quem está em casa, no ambiente digital, e com quem está na sala de aula ao mesmo tempo. Mas, precisou de uma pandemia para que isso viesse a ser uma realidade em que se precisava investir. E tem uma questão cultural muito forte, porque pensamos, né? Eu estudo o comportamento do consumidor. É a minha área de atuação dentro do marketing e comportamento do consumidor. E, para isso, eu fui para a antropologia, fui para a psicologia do consumidor, fui para a neurociência do consumidor. E tem uma aula que eu dou para eles sobre consumo de gerações. E eles percebem, se percebem ali naquela aula, enquanto geração, mas é muito interessante de ver, às vezes, eu preciso ajudá-los com o sistema. E eu me pego a pensar, inclusive com a minha filha, eu falei que eu tenho uma filha de 19 anos, e ela sabe muito de rede social, e é muito perspicaz em relação às social mídias em si, mas não gosta. Ela não gosta disso, de mexer, de descobrir o que tem por trás, de montar algo em relação a isso. Ela não gosta. A geração é muito do Google. Está ali, e eu descubro, e eu fico muito na superfície. É um perigo isso. O perigo é exatamente esse. A informação já vem pronta hoje em dia. E os miúdos se acostumaram que a informação já está pronta. E, às vezes, tem preguiça de pensar um pouquinho em como ela foi formada. Porque, se a gente entender como ela foi formada, a gente consegue formar também. E a inovação está aí na nossa porta, a todo instante. E quem se destaca no mercado, traz essa inovação. Muitas delas vêm pela criatividade. Muita dessa inovação vem pela criatividade. E a criatividade não é mais do que um exercício. Enquanto eu tiver as informações prontas, colocar ali na mão e procurar e tal encontro, eu fico só na superficialidade das coisas. Que é essa iliterácia que você está a falar. E a coisa não anda, não evolui. Poderia ser tão maior. Poderia ser uma transformação digital já a um nível muito maior do que é hoje. Só um exemplo que foi engraçado. Eu estava na aula, semana passada, exatamente sobre isso. E mostrei um Sony Ericsson. Assim, mais ou menos, desse tamanho. E uma iluna fez. É o tijolão, professora? Eu ainda não. Tem pior. Ainda não. Antes disso, teve um tijolão. Quer dizer, um Sony Ericsson, que era do tamanho de um rato. De um rato que usamos no nosso portátil. E ela perguntava se era um tijolão. Porque eles ouvem falar de algo que aconteceu lá atrás. Como minha avó dizia, ouve o galo cantar não sei aonde e depois solta a informação. Foi engraçado isso. Mas para a gente perceber o quão distante eles estão. Eu tive a minha filha, eu tinha 22 anos. Ela nasceu em maio, em junho, eu fiz 22. Então, é uma diferença geracional. Ela está em uma geração. Eu entrei em uma. Quando eu estava ali no final da geração. Para ela, ela começou outra. E é uma diferença, sim, estúpida. Essa evolução, o que eu considero realmente evolução. Iremos para coisas bem melhores. Eu adoro ver essa evolução. Hoje, eu não me imagino. O João falou da escola, não é? Meu Deus! A minha filha mora no Brasil. Se eu não souber dela todos os dias pelo WhatsApp, eu tenho um troço e morro. Imagina as nossas mães. Eu ficava... Meu Deus, como é que a minha mãe me deixava ir sozinha para a escola a pé? Não telefonava para ninguém. Nem telefone fixo eu tinha em casa, João. Nem isso. A gente veio ter telefone fixo depois de muito tempo. Porque lá no Brasil, o telefone fixo era coisa de elite, de classe social alta. Você detentou de uma linha telefônica. Tinham modelos de negócio de pessoas individuais que faziam dinheiro comprando linhas telefônicas e arrendando para outros, para você ter ideia do quão era um ouro. A galinha dos ovos de ouro era uma linha telefônica fixa. Hoje em dia, a minha tia que tem 70 e algumas 72, creio eu, fala comigo no WhatsApp todos os dias e um belo dia disse assim, filha, eu tirei o telefone fixo aqui de casa, tá? Desativa, porque não tem mais sentido. E eu, olha que maravilha! Eu tenho uma tia de 80 e tal que faz vídeo para Instagram. Então, veja, a revolução não está apenas na geração dos nossos miúdos, mas também está na nossa e na anterior à nossa. Então, essa transformação digital trouxe uma positividade imensa aos meus olhos, não é? Hoje eu moro em Portugal, a minha família está no Brasil e eu falo com todas as pessoas da minha família, idosos, crianças, adolescentes, enfim, quem eu quiser. Basta pegar o telemóvel e falar. Então, essa evolução digital, muito mais perceptível hoje do que antigamente, mas nós que estudamos isso, a gente vê que foi um passo a passo, foram etapas interessantes, não é? A ponto de hoje você perguntar, como você perguntou, quem aqui assiste TV? Só noticiário. Aí, não, Netflix, Netflix TV, Netflix é internet, não é? Mas está lá na TV, então é TV, enfim. É uma, aos meus olhos, em minha perceção, é algo extraordinário essa evolução, não é? E que trouxe não apenas para os miúdos, mas também para outras gerações. Eu dou aula sobre gerações, como eu já falei, e eu chamo de zoomers. E eles morrem de rio, os meus alunos, porque identificam avós, tios, enfim. Os zoomers hoje são os boomers de antigamente, não é? O meu pai hoje é um zoomers, meu pai dança músicas que estão na moda para os miúdos, não é? Essa minha tia que faz vídeo para o Instagram, enfim. São pessoas que não aceitam mais estar ali sentadinho na cadeira de balanço, vendo uma novela brasileira na televisão ou a ler um livro, não é? São pessoas que se entregaram a essa transformação digital e isso é rico demais, muito rico. Tem coisas, tem ferramentas aí muito mais profundas que conseguem perceber o comportamento do consumidor a nível neural. Quando a gente fala de neuromarketing, cabe aqui uma distinção entre neuromarketing e neurociência do consumidor. Quando a gente tenta entender como o cérebro conduz as nossas decisões, a gente estava a falar de neurociência. Quando a gente pega essa decisão e tenta entendê-la monitorizando a neuromarketing, não é? A gente usa o conhecimento que a gente tem de neurociência para entender o que o aparelho está a nos dizer. Então é incrível porque ainda hoje tem pessoas que acham que neuromarketing é só um ataque ou uma ressonância ou uma eletroencefalograma, vai muito além disso, né? Tecnologias com base em inteligência artificial, microchips implantados ou na pele ou dentro do cérebro, enfim, tudo isso para monitorizar a tomada de decisão do consumidor. Tem inúmeros casos aí que eu poderia estar aqui a falar sobre novas ferramentas de neuromarketing, mas tem a questão da pele, hoje, muito mais do que antes, por conta da pandemia também, várias empresas colocaram reconhecimento facial, isso tudo pode ser usado como ferramenta de neuromarketing também. Em São Paulo, uma empresa foi até proibida depois porque a ética entrou aí na história e não se entende ainda, né? A tecnologia ainda não tem uma legislação que seja muito específica e que esteja bem definida ainda. Então vai muito pela ética dos direitos do consumidor e dos direitos enquanto seres humanos. E colocaram numa estação de metro um sistema em que reconhecia as emoções do consumidor pela face, pelo código facial. Então, eu acho, se eu não me engano, foi a Samsung que fez isso. E com base no seu humor, eles enviavam push notification no seu telemóvel, como uma publicidade aí interessante, com base no seu humor. Isso foi incrível, mas foi proibido. Tiveram que tirar porque o Conselho de Ética não deixou, enfim. Grandes empresas de publicidade já estão a consumir neuromarketing com este fim, para saber a eficácia da publicidade no consumidor, as reações emocionais que aquela publicidade provoca. Porque a gente sabe que o novo marketing é o marketing das emoções. Desde o marketing sensorial, que começou essa onda de encarar o ser humano como alguém que sente alguma coisa enquanto consumidor. E o sentir faz lembrar, né? O sentido do olfato, por exemplo, é um clássico, né? Cheiros nos lembram alguma coisa, quase que imediatamente. Então, desde aí que as grandes agências de publicidade se preocupam em usar ferramentas de neuromarketing para monitorizar as emoções e saber o que agrada ao consumidor ou o que remete a uma emoção negativa ou positiva. Eu costumo dizer, primeiro, antes de tudo, que o neuromarketing tem um apoio apenas. Ele não é a chave para o sucesso de uma pesquisa. Então, tudo começa na ciência e termina com ela, porque é através dela que vamos analisar o que todo produto de informação, de dados e informação que a gente tem, através das ferramentas que a gente usa. Então, é muito comum ainda a pesquisa tradicional de consumo. Uma etnografia, a velha entrevista, focus group, enfim. Enfim, é muito comum iniciar com isso, tá? E usar ferramentas de neuromarketing para potenciar a estratégia. Como estamos a falar de mídias sociais, em mídias sociais também, não é? Então, essas ferramentas, elas ainda são caras de se usar. Elas custam alto. Por exemplo, quando eu uso em minhas formações e em consultoria, o eletroencefalograma, é algo parecido com isso aqui? Só que vem aqui na testa. Não? Aqui onde está o meu microfone. Enfim, eu consigo monitorizar as ondas cerebrais perceptíveis ao córtex frontal. E para o marketing é que me interessa, porque é aqui que está o centro de decisão. Então, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda não há informação declarada sobre como as mídias sociais usam o neuromarketing. Com a publicidade já tem vários experimentos e pesquisas e informações sobre isso, artigos científicos, não é? Mas a turma que faz parte do UX Design é que está por trás de tudo isso, não é? A área de UX Design e Experience é que está por trás de um site, de uma rede social, enfim, Facebook, Instagram, TikTok, tudo é experiência do consumidor. E o neuromarketing é usado para monitorizar essa experiência. Então, não é à toa que num site, na internet, o logo está... Eu sou meio horrível para lidar com o espaço. Sou desastrada e também não sou boa de espaço, mas é aqui. Eu acho que você está a ver. Vamos falar, no canto superior esquerdo, tá? A logomarca está sempre ali, ok? Por quê? Porque já foi comprovado cientificamente por experiências de neuromarketing, neuromarketing, nomeadamente com eye tracking, não é? A turma de mídia social e de sites e estruturação de sites usa muito a ferramenta de eye tracking do neuromarketing, que é a monitorização dos olhos. Para onde você olha e em quanto tempo você fica naquele local, com que frequência, o que é que mais chama a atenção e aquilo ali gera um mapa de calor, tá? Gera um vídeo com as áreas quentes e frias e mornas que a pessoa que está ali cedendo a experiência, né? Cedendo os seus dados, porque são dados sim, não é? E estão a olhar. Então, quando uma rede social usa neuromarketing, provavelmente é neste sentido, tá? Pega o eye tracking, monitoriza também as ondas cerebrais, mas é mais eficiente, do ponto de vista do neuromarketing, a ferramenta de eye tracking, porque você começa a visualizar para onde o usuário está a olhar. Por trás disso, tirando o neuromarketing da história, não é? É muito mais eficiente monitorizar cliques, monitorizar curtidas, conversões de uma página para outra, enfim. E para isso não precisa do neuromarketing, não é? Eu acho que hoje também não é muito inteligente, nem interessante investir em neuromarketing ainda nas mídias sociais por isso. Porque temos uma monitorização de dados muito mais poderosa do que o neuromarketing, agrega muito mais valor, não é? Na experiência do consumidor ali na rede do que o próprio neuromarketing. São os nossos sistemas emocionais que estão no tabuleiro para serem jogados aí como uma estratégia que acontece em jogo de chatrês. Nós somos os piões, infelizmente é isso que acontece. Alguns conseguem ser rainha, cavalos, enfim, o rei, mas, via de regra, somos os piões que estamos ali a ser encaminhados para onde a publicidade quer, para onde as mídias sociais querem. Você falou na aula há pouco sobre a Netflix. É algo que me chateia muito, só aparece o que eu vejo e às vezes eu quero ver outra coisa. E não tem... Aí eu fico, ah, não quero mais ver. Pronto, desligo, acabou. Vou para a internet. Hoje, vídeos do Hells, vídeos do TikTok, me entretêm muito mais do que às vezes uma Netflix. Eu fico ali no vício de passar com o dedo para cima. Aquilo ali foi uma invenção maravilhosa. Bom, a minha relação hoje com a mídia tradicional é diferente da que era antes. Antes só tínhamos TV, então só íamos ver TV. Só tínhamos rádio, eu gostava muito de gravar músicas, enfim. Eu colocava rádio e era fita cassete, que eu não sei nem se quem está nos ouvindo vai saber o que é. Mas, enfim, era velha TDK, BASP, enfim. E eu colocava músicas para gravar para ouvir no meu headphone a hora que eu quisesse. O luxo era esse, né? Hoje, não. Hoje, eu já tenho o Spotify instalado. Eu não vivo sem o meu Spotify. Não consigo viver sem o meu Spotify. E é o mesmo comportamento da minha filha. Só que, o que é que acontece? O Spotify dela é todo segmentado, padronizado, com playlist, com isso, com aquilo. Ela que me ensinou a partilhar músicas. Quando ela partilhou uma música comigo a primeira vez, eu, filha, como é que você fez isso? E ela, mãe, que coisa fácil. Aí, vai ali, não sei o quê e tal. Quer dizer, eu entro na música para poder curtir. Não, ela, mãe, tem um coraçãozinho ali do lado. É só clicar e pronto. Então, embora hoje consumimos a mesma mídia, a relação que eu tenho com essa mídia é uma. É mais tradicional. E a relação que ela tem é outra. Eles ditam, hoje, a usabilidade da mídia. Então, quando começam a mexer, a procurar coisas, a saber partilhar de uma maneira diferente, a buscar interações e experiências que aquela mídia não tem, fatalmente vai ter daqui a um mês ou dois, no máximo. Eu chamo o tio Zuckerberg. O tio Zuckerberg está aí de olhos abertos nos nossos miúdos para proporcionar essa experiência, torná-la cada vez melhor. Então, hoje, voltando para mim, assisto TV muito pouco, realmente só noticiário. E neste ano de 2020, que está bem atípico, quase não vejo mais. Porque só passa desgraça, só passa gente que morre e evolução de pandemia, enfim. Hoje, eu me dou ao luxo de, quando eu quero me informar, eu vou lá na internet e procuro e me informo. Eu raramente uso a televisão. Netflix, ainda uso, mas eu sou aquela user que vê tudo de uma vez só. Eu sou muito ansiosa, como boa geminiana, sou bem ansiosa também. Então, eu fui ver, inventei sábado. Minha filha, mãe, vai ver Emily em Paris. Eu adoro Paris, é a minha cidade do coração, enfim. E fui inventar de ver Emily em Paris. Eu não tenho tempo, minha filha, final de semana de professora trabalhando. Enfim. João, eu passei o sábado inteiro. Eu maratonei, que é esse verbo aí que a geração dos miúdos inventaram, né? Pulverizaram. Eu maratonei, literalmente, Emily em Paris. Acabei. Eu só saí da televisão. Eu comecei, era nove e pouquinho da manhã. Só saí seis e tal da noite. Porque eu não conseguia parar de ver. A mesma coisa com a Casa de Papel. Não sei pra que inventaram aquilo. Eu tô assim, mirruendo por dentro. Porque só em fevereiro do ano que vem, ou é abril, sei lá, é que vai ter uma outra... A próxima temporada, que eu espero que seja a última. Né? Então, mas eu, neste ponto, eu sou muito parecida com a minha filha. Porque a gente maratona, realmente. Acabou, acabou. E vê muitas séries. Mas basta ver a diferença da minha Netflix pra dela, que a gente consegue ver essa mudança de comportamento. Né? De gostos e comportamentos digitais também. Ela não usa o Facebook. Ela não sente falta do Facebook. Hoje, eu já também não estou muito a usar. Prefiro o Instagram. Antes de ir pra escola, tinha que ver um determinado desenho animado. Quando eu voltava da escola, era pra ver alguma coisa. Eu tenho um filme. Que é o filme, assim, da minha vida. Não tenho vergonha de dizer. Que é Flashdance. Eu amo este filme. E lá no Brasil, tinha um programa chamado Sessão da Tarde. Que, enquanto eu estava na escola, passavam filmes que não passavam em lugar algum. Não tinha serviço de canal pago. Né? Na época que eu tinha aí 12, 13 anos. E o meu pai ia me buscar na escola. Ele dizia que uma tia tinha morrido. Ele dizia que minha mãe estava doente. Quando estava a passar esse filme, era interessante. Eu já sabia. Era o nosso código pra não tomar susto. Ele chegava na direção da escola e dizia. Olha, a mãe dela está doente. Não vai poder buscá-la. Então, eu passei do trabalho. Tenho que pegá-la, não sei o quê. Quando eu entrava no carro, ele. Minha filha, teu filme vai passar agora. Então, eu me... Aí, quando eu chegava em casa... Era muito interessante. Quando eu chegava em casa, a minha mãe não podia saber do nosso combinado. Então, ele dizia. Finge uma febre, uma dor em algum lugar. Aí, ele fazia assim. Então, vamos... A gente é uma manhinha no Nordeste. É um apelido carinhoso pra mãe. Eu, mãe, eu estou com dor de cabeça, não sei o quê. Ela, e como é que seu pai sabe disso? Não, a gente tem uma ligação, não sei o quê. Ele sente. Ele aparece lá na escola de vez em quando. Ele colocava a televisão no quarto da minha mãe. E eu ficava lá deitada, como se estivesse moribunda. De porta fechada com ele. E dançando, né? Maniac. Só ali, dançando aquele pato do Maniac. Então, era incrível isso. Mas veja como era raro. Hoje, eu posso ver a hora que eu quiser Flashdance. Quando eu quiser. O meu Spotify tem a trilha sonora do filme inteiro. Eu sei todas as falas do filme. Porque eu entro na Netflix, coloco ele e vejo a hora que eu quiser. Então, é muito interessante você analisar nesse aspecto. Nesse ponto. A minha filha também tem esse vício de ver vários filmes. Friends, por exemplo. Era uma série da nossa época. Mas eu não tive acesso a Friends na minha época. Nos anos 80, eu não tive acesso. Mas isso provém, João, da superficialidade que eu estava a falar no início. Percebe? Eles não têm a sede de conhecimento que tínhamos há um tempo atrás. Ou que outra geração pode vir a ter. Enfim, nada que não possa mudar. Mas as reportagens, as publicidades, tudo que atingem eles, em termos de mídia, são superficiais ainda. E eles não procuram entrar na história. Hoje, por exemplo, eu estava a falar de uma ação muito interessante. E a diferença cultural é incrível. No Brasil, consumimos muito o que vem dos Estados Unidos. E tem as lendas urbanas americanas, que são muito consumidas no Brasil, em termos de... Nessa época de Halloween, é que é pior. E tem uma que é a loira do banheiro. A loira da casa de banho. Eles não sabiam o que era. A Burger King fez na Suécia e na Dinamarca. E aí entra a questão da tecnologia no marketing, que é super interessante. Pegaram um software de reconhecimento de voz, que esse software está instalado na casa de banho. E quando você chega na frente do espelho e fala, palhaço cancelado, palhaço cancelado, palhaço cancelado, aparece o Ronald McDonald, o banheiro fica escuro e depois acende e aparece o Ronald McDonald no banheiro. Assustador, né? A Burger King sempre inovando aí nas pubs que realiza, principalmente a brincar com a rivalidade que tem com o McDonald's. E eles não sabiam dessa lenda urbana da loira do banheiro. E ficaram... Opa, o senhor apareceu uma loira no banheiro? Não sei o que. Sabe? E eu, bem empolgada. Ai, meu Deus, vocês sabem? E tal, aquela lenda da loira do banheiro. Não sabiam o que era. Mas nenhum deles procurou ali no Google. E veja que são íntimos de tecnologia. Lenda urbana loira do banheiro. Não procuram. Porque estão acostumados a informação vir pronta. E a gente, como professor, tem um papel importante nisso, que é de quebrar esse vínculo. Sabe? A gente não pode estar sempre a dizer o que é. A dizer o que é e estimular que eles sejam atores do próprio conhecimento, da própria aprendizagem. A questão da referência de grupo. A gente estuda isso em comportamento consumidor. É natural que eu me insira num grupo. Nós temos grupos em qualquer geração. Participamos de grupos em igreja, em família, amigos. Amigos do trabalho. Colegas, que é diferente de amigos. Enfim, eu tenho grupos de WhatsApp com várias pessoas de ordens diferentes. Então, são pessoas de trabalho, são pessoas de amigos de infância, é família. Enfim, o WhatsApp permite isso. E isso é bom, porque você consegue transitar em várias esferas. Não é? Em termos de relacionamento. Mas essa confiança no grupo é importante. É o que torna a nossa socialização possível. Só que onde é que está o perigo? No grupo. Se o grupo está ali na superficialidade, se o grupo não analisa as coisas de uma maneira mais profunda, é complicado. Eu tenho um caso engraçado também. E eu uso muito a minha filha como exemplo, porque é quem eu convivo mais. E hoje, é engraçado que o ano passado, no IPAM, eu tinha alunos um pouquinho mais velhos. Hoje, não. Então, na época, no ano passado, não é? E desse ano, eles estão mais novinhos. Então, estão a entrar mais cedo na faculdade. E eu comparo muito eles ao comportamento da minha filha por ser a mesma idade. E ela chegou um dia para mim e disse, mãe, fiz uma amizade nova com um comunista. Aí eu, ui, não é? Aí ela, está todo mundo a falar e conversar no grupo, ele está no grupo de WhatsApp e não sei o quê. Mas eu não sei o que é comunismo. Eu sou... Mãe, eu sou comunista? Aí eu, pronto. Vamos lá. Ela, o que é que eu sou? Aí eu, não vou dar uma resposta. Pronto, minha filha, quem é? Você. Vamos conversar sobre isso e ver o que é que você acha que é. E fomos conversar sobre política, sobre posicionamento social, sobre personalidade. E assim ela se enquadrou. Não é comunista. Ela se enquadrou como humanista. Ótimo. Ótimo. Ela, mãe, eu não quero ser nem de um lado, nem do outro. Eu sou humanista. Muito bom isso. Então, veja, levar eles a pensar é muito melhor do que chegar e enquadrá-los numa caixinha que resolve todos os nossos problemas, como essa caixinha aqui que a gente está a conversar agora. Esse é o perigo. É essencialmente isso. Eu acho que não é nem um bocado. É essencialmente. A essência da informação hoje, desse bombardeio, você fez uma linguagem figurativa no início da nossa conversa, que somos como vagalumes, que estão ali as luzinhas e a gente não sabe para onde segurar esta informação e qual delas reter. Então, nós somos, sim, seres humanos e enquanto seres humanos adaptáveis. Isso é fato. Somos adaptáveis por natureza. Mas esse excesso de informação é prejudicial, sim. Porque, às vezes, a gente tem tanta escolha que não escolhemos nada. E, lembrando que eu escolher nada é um caminho também. É um caminho que pode deixar-nos aí na estagnação cognitiva. E é bem isso. Eu concordo 100% com o que o João falou agora. Esse excesso de informação termina que é prejudicial, sim. Uma nação, uma sociedade, um povo que não olha para a sua história, não tem como olhar para um futuro promissor. Eu, pelo menos, penso assim. Como humanista, como estudiosa de antropologia, a parte cultural, história, adoro tudo isso. Enquanto seres sociais, nós construímos pelas nossas experiências. Mais as vividas do que a que vamos viver. Os miúdos me perguntam muito. Professora, a senhora acha que o futuro vai ser assim? Vai continuar desse jeito? Tá, o que você está a fazer do hoje? O futuro é hoje. O que você planta hoje vai ser o que você vai colher no seu futuro. Então, o meu hoje, ele depende, sim, das minhas construções do ontem. Depende, sim, da minha história, das experiências que eu vivi antes. Então, é um perigo educar esquecendo do passado. Eu percebo dessa maneira. Só que o passado deve ser apresentado com uma visão de futuro. E é isso que a gente não encontra. Quando se fala de passado, para eles é algo chato. Ai, que seca. Não é que lá no Brasil é que saco. É a mesma coisa. Enfim, ela vem falar de história, de política, de economia, sabe? Mas é preciso. Só que com um olhar de futuro. E cabe a nós, infelizmente, que somos de uma geração que não nascemos conectados como eles, nos adaptarmos para passar esse conteúdo de maneira que eles consigam perceber. E de uma maneira atrativa. principalmente por meios digitais e usando a tecnologia como um caminho interessante. Eu acho que é um debate aí para vários e vários anos ainda, não é? A dualidade nos traduz, não é? Essa dualidade entre o bem e o mal, a ética e a imoralidade, vamos dizer assim, não é? E o humano e o tecnológico é mais uma dessas dualidades que nos aflige. Então, eu costumo dizer aos meus miúdos em aula que o mercado, ele muda por duas vertentes. Ou quando o consumidor muda o seu comportamento, não é? Ou quando acontece algo externo que não temos controle sobre isso e vem uma mudança, como uma lei, por exemplo. Está aí o RGPD, não é? Para mostrar isso. Artigo 13, enfim, que regulou a questão da publicidade no YouTube, né? Principalmente no YouTube, mas o Instagram já está a aderir também em alguns países ao artigo 13. Enfim, quando começarmos a externar, a exteriorizar essa necessidade, vai acontecer. Isso eu tenho certeza, não é? Mas são debates ainda que precisam ser impulsionados à questão da ética, da moral, não é? Eu também sinto, às vezes, o meu cérebro sendo hackeado, não é? E na experiência digital a gente percebe isso. Mas, em grandes transformações, há também grandes mudanças a nível humano. Desenvolveremos ainda uma relação com a tecnologia, creio eu, espero eu até, tenho esperança, que isso aconteça com muito mais qualidade do que hoje. E isso sim vai levar a debates éticos, debates morais, debates legais, que já deveriam estar a acontecer há muito. Mas, como estamos na era da superficialidade de informações, às vezes, essas informações não chegam para todos. Ela é democratizada hoje, a informação, mas ela está ali acessível. Você não busca muito essa informação, você recebe. E é nisso que você está à mercê de quem está ali fazer receber. Nem sempre é interessante que você receba determinados assuntos, que toquem em determinadas temáticas. Mas, se você for lá e colocar no Google essa temática, você vai encontrar debates já interessantes sobre isso, projetos de lei sobre isso, enfim. Este ano, talvez não muito, porque só se fala em Covid-19 e pandemia, mais no ano de 2020. Mas o que vai acontecer vai, com certeza. E eu estarei lá, encabeçando aí esse debate também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.